E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Droid, tudo bem com vocês? Então vamos a mais um vídeo tutorial ensinando a vocês como usar a poeira de arco-íris, né? Pra que serve a poeira de arco-íris? Bom, primeiramente vou explicar o que é a poeira de arco-íris. Poeira de arco-íris é este item aqui, de todo evento, todos os eventos, todos, Páscoa, Natal, Halloween, tudo, todos os eventos tem essa poeira do arco-íris. Esse aqui, acabei de chegar no marco dela. Poeira arco-íris, pra que ela serve? Você pode guardar isso se você quiser, ou então já usar ela. Onde você consegue ela? Nesses baús da renovação. Nesse evento é nesse baú da renovação. Esse tutorial que eu tô fazendo serve pra todos os eventos, tá? Os próximos que vieram aí também, caemão, tudo, tudo, serve pra tudo, tá? Aqui você ganha, aqui quando você chega a esse marco, você ganha 10 dela, é o que você precisa. O que eu preciso aqui no exato momento, né, Taino? Bom, e você consegue ela abrir nesse baú da renovação também, ó. Pode ganhar, tá? Itens de moda, tá, 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 tá. Dropa aqui também. É bem complicado de dropar, mas dropa. E você pode conseguir ela comprando na loja do festival. Se você apertar aqui, já vai teleportar pra loja do festival, que é o Coromir. Mas eu tô aqui perto, então eu já vou acessar ela aqui. Tá por aqui, porque ela fica aqui nessas zonas, aqui, ó. A loja do festival, peraí, deixa eu achar aqui, aqui, a minha ali. Todos os eventos, hein, gente? Isso serve pra todos, 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 todos. Aqui, ó, essa aqui é a loja do festival, esse carinha aqui. Se você apertar, já vai, já vai, se você apertar aqui, vai te, se você apertar Marcos, vem aqui, ó, melhor. Loja do festival vai te redirecionar pra cá. Vai dar uma tela de load, tá, beleza? Aí você pode comprar também a poeira de arco-íris aqui. Como tantos outros itens, né, itens de moda, lá. Só que custa esses ovos aqui, ó, esses ovos aqui, cadê? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Vou pintar, tá vendo? Custa isso. Mas, bom, então vamos ao que eu vim realmente fazer nesse vídeo. Deixa eu sair daqui, que dá menos lag, né, que tem muita gente. Ó, vocês estão vendo que eu tô com esses balões, né? Esses balões, eu consegui, itens de moda, eu consegui abrir naquelas sacolas lá. Essas aqui, ó. Vamos mostrar. Consegui abrir nessas sacolas. Foi sorte. Aqui, ele aqui, tá vendo? Consegui balão da primavera, tá vendo? Só que ele é roxo, tá vendo? É um item de moda, né? É normal. Não dá status nem nada. Mas, porém, entretanto, todavia, eu venho aqui. Personagem. Pego aqui o itens de moda, né? Vem aqui, tá? Itens de moda. Vou desequipar ele. Põe na minha bag. Pá. Tá na minha bag. Saiu de lá, tá? Aí vem, produção. Vem nessas asinhas aqui. Eu vou tentar pôr certinho aí, tá, gente? Quando eu for editar. Produção. Aí aqui, ó. A lá da terra. Se eu gastar 10 poeira de arco-íris juntando com o meu item de moda que eu deixei na minha bag lá agora, eu vou criar um item de moda que me dá status. Laranja, tá vendo? Barão da primavera 1. Vai me dar 28 armadura e 28 resistência. Eu vou ficar... É. Parabéns. Ele tá foculado, tá vendo? Ó. É versus Devanil que chama. Devanil, sei lá. Por enquanto, só tem esse, né? Tomara que eu consiga outros. Esse aqui é o charro de sorteio, tá, gente? Ela viu? Ficou laranja, viu? E vai me dar status, ó. Eu vou equipar lá. Vai aumentar. Viu? Ponto da ação. Tá. Ele tá dando status agora, né? Beleza. Aí você pode... Olha lá. Tá até mostrando o tutorial. Fusão. Aí você pode... Afundir. Ah, pra você melhorar ele. Isso aí custa muito gold. Você vê aqui, ó. Afusão. Aqui você funde coisas da arma. Aqui é coisa do cristal do PVP, que eu não tenho ainda, né? E aqui, nessa asinha, é para... A versus Devanil. Mas eu vou gastar 1.400 gold? Hum, não posso ser. Depois eu consigo esse gold. De boa. Viu? Aí vai melhorar. Aí essa essência da alegria serve para você... Opa. Você... O pai de estrela. Rank, né? No caso. Vai me dar mais status. Vai aumentar mais status. Tá vendo? Viu? Sinistro, né? Aí vai até chegar na última estrela. Você tem que usar aquelas essências da alegria aqui. Esse tem lá também. Parece que serve essas duas coisas, né? Essências da alegria. É que é isso aqui. Olha aí. Deixa eu mostrar aqui no... Vende aqui também no shopping. Tá tudo que vende aqui nesse shopping aqui. Do festival. Essências da alegria. E põeiro de arco-íris. E até negócio para upar aqui. Olha lá. Adiciona 100 DPE. Às vezes o devaneio. E o... Então é isso aí, gente. Tá aí bem explicado aí, tá? Então eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. Muito obrigado. Tá chovendo aí, né? Aqui, valeu. Me... E aí